Max Verstappen conquista a Polyposition para Miami com as duas Ferraris logo atrás. Temos a expectativa de uma boa corrida, mas alguns detalhes chamaram a atenção nesse quali. A Instant Gaming está com uma excelente promoção para os jogos da franquia Star Wars, não perca, entre lá, o link está na descrição pelo nosso link que você ajuda o canal, e tem também vários outros jogos e franquias. Já a nossa parceira Paddock BR tem camisetas de todas as equipes e pilotos para vocês, então com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade, entre pelo link na descrição, além também de links da Amazon, tem o link geral da Amazon para você comprar outros produtos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, se você não viu o vídeo da Sprint, dê uma olhada lá, eu falei a minha opinião sobre as trocentas punições do Magnussen, e agora vamos falar sobre o qualifying. Só que antes eu preciso passar os dados que prometi a vocês de ritmo de corrida da Sprint. E aqui está na sua tela, conforme você confere, Verstappen foi o mais rápido, Leclerc foi o segundo mais rápido e o Pérez veio logo atrás, muito próximo do Leclerc em ritmo de corrida. E por mais que você tenha essa diferençazinha ali entre o Verstappen e o Leclerc, na prática não foi algo tão absurdo, o Leclerc até conseguiu manter durante um bom tempo o mesmo ritmo ali do Verstappen. Você vai ver em seguida o trenzinho do Ricardo, conforme já foi separado ali pelo pessoal do Fórmula Data Analysis. O Sainz tinha um ritmo de corrida melhor que o Ricardo, assim como o Piastre, mas como ele ficou preso atrás do Ricardo, não conseguia a sua ultrapassagem, você vê que ter um carro melhor não necessariamente significa, nesse caso aí de Miami, uma ultrapassagem fácil. Como foi na sprint, o prejuízo para o Sainz foi menor, mas nós vimos o quê? O que nós podemos concluir dessa brincadeira? Você precisa ter uma boa posição de largada e se livrar dessa galera mais lenta rápido, senão eles vão te custar muito tempo durante a corrida. O Ricardo fez um trabalho belíssimo, enquanto o Sainz ficou ali perdendo tempo atrás dele, poderia ter ido, quem sabe, brigar com o Pérez ou com o Leclerc, mas ficou perdendo tempo atrás do Ricardo. O Huckenberg foi um cara que ficou um tanto quanto sozinho ali em termos de ritmo de corrida e depois você tem a galera que ficou atrás do Magnussen, que foi mais da metade do grid praticamente. O que acontece aqui? Você tem um Hamilton mais rápido que o Magnussen, mas cai no mesmo problema do Sainz com o agravante de que o Magnussen fez sim uma defesa mais agressiva. Então o Hamilton sofreu bastante para conseguir essa ultrapassagem e no final ainda acabou sendo punido também o que jogou ele lá para trás. Mas você vê que existe uma variação muito grande, o Tsunoda variou muito o ritmo de corrida dele, assim como por exemplo o Sargent. Não era para essa galera estar relativamente próxima na pista, eles só estavam próximos na pista por conta do Magnussen. Só que você vê também que existem ali duas setas para os carros da Mercedes falando o seguinte, eles não tinham ritmo para passar os carros mais lentos. E isso se deve a uma configuração dos carros da Mercedes de realmente não estarem bons para a reta. E o mesmo a gente pode falar até para a Ferrari e para a McLaren. E por que eu estou falando isso? Porque agora você vai ver um comparativo do Qualifying, não é mais da Sprint, do Qualifying da melhor volta do Verstappen, a que rendeu a ele a Poliposition, a melhor volta do Leclerc, ele ficou um décimo atrás, e a melhor volta do Norris. Calma, a volta do Norris aqui não está aleatória, eu vou falar o porquê de ser o Norris que eu escolhi aqui. Então no mapinha você vê os trechos em que cada um foi melhor, claramente o Verstappen tendo uma vantagem nos trechos de aceleração. Quando nós vamos aqui para o gap, aí as coisas ficam um pouquinho mais claras. Repare que nas retas o Verstappen ganha tanto de Leclerc quanto de Norris, mas isso é o contrário do que aconteceu ontem. No comparativo que trouxemos para vocês ontem, o Verstappen perdia para o Norris. Então houve uma diferença de acerto aqui e provavelmente essa diferença é da Red Bull, ok? Por quê? Porque o Verstappen realmente estava bem rápido nas retas. Você vê que a Ferrari tem uma certa dificuldade, perdeu aqui, vamos ver, um décimo tal, cerca de um décimo só na reta, na primeira reta para o Verstappen, aqui o Leclerc, e depois na segunda reta ele perde ali algo próximo de meio décimo para o Verstappen. Já a McLaren fica mais estável, a perda na reta está menor. Então numa disputa McLaren-Ferrari, se a McLaren tiver que ultrapassar a Ferrari durante a prova, provavelmente a McLaren vai ter mais ímpeto com o DRS aberto para fazer essa ultrapassagem. Agora se você inverter, talvez a Ferrari tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda assim eles estão quase que parelhos. Você repara que em zonas mais lentas, eles conseguiram, na verdade, o eles aqui, eu vou colocar o Leclerc, né? Conseguiu ser mais rápido. Isso é um problema para a McLaren. Isso significa que a McLaren, se ontem estava muito boa, hoje já com a modificação que fez para o seu carro, não conseguiu ter um ajuste tão satisfatório assim. Então eu já tirei um pouquinho da minha expectativa em cima da McLaren, aquela expectativa que eu estava de uma boa corrida. É claro, nós não vimos o Norris na sprint, porque ele abandonou na primeira curva, e é ele quem está com as atualizações. Mas ainda assim, eu diria que provavelmente a McLaren vai ficar mais para trás da Ferrari no ritmo puro mesmo da corrida, então não estou contando tanto com a McLaren assim. Já a Ferrari devemos elogiar bastante. Isso porque a Ferrari tem um detalhe aí interessante. Ela conseguiu segundo lugar com o Leclerc e terceiro com o Sainz, sem ter atualizações no seu carro. Lembrando que a Ferrari ainda não trouxe o seu pacote de atualizações, enquanto a Red Bull já trouxe, enquanto o McLaren trouxe, enquanto o Mercedes já também atualizou, enquanto outras equipes estão atualizando. Então a Ferrari está andando próxima da Red Bull, ficou ali a um décimo nos dois qualifying do Verstappen. Na sprint não tomou 10, 15 segundos, tomou ali na grande parte da corrida 2 segundos, 1 segundo em ponto 9 e tal, durante grande parte da corrida. Então você vê que para a Ferrari existe sim uma esperança de uma temporada interessante. Se a gente pega esse quali e pega o ritmo da sprint, a gente, a Ferrari não tendo ainda atualizações, pode estar indo para aquele caminho que eles mesmos falaram, que eu trouxe vídeo aqui recentemente, que vão definir o restante da temporada através do pacote que chegará em Imola. Se esse pacote der a eles o ritmo que eles estão precisando para chegar de vez ali na Red Bull, principalmente no Pérez, já que o Verstappen é um pouco mais difícil de você pegar em ritmo de corrida, então a Ferrari vai se colocar numa boa posição para conquistar pontos frequentemente e tentar pegar vitórias, ok? Nós estamos falando de um pacote que a Ferrari está muito otimista e quem sabe ela dá uma apimentada na temporada. É claro que a Red Bull não está parada e está desenvolvendo o seu carro. Então passando rapidamente pelo grid que nós teremos amanhã, Joe Magnussen e Ricardo, Sgt. Bottas ficaram no Q1, Ricardo obviamente é a grande decepção porque ele fez um excelente sprint, devem ter mexido em alguma coisa e ele também errou na última curva, ele errou feio, perdeu muito tempo, fatalmente passaria para o Q2. No Q2 ficaram Alonso, Albon, Ocon, Gasly e Stroll. Palmas para Alpine que está melhorando, trouxe um pacote que pelo visto está fazendo um efeito positivo e claro a decepção é o Alonso largando atrás do Stroll, Alonso também errou, mas claro o que interessa ali nesse caso é quem não errou. Já no Q3 temos Tsunoda largando bem ali no Q3, Hulkenberg mais uma vez no Q3 também, Hamilton e Russell mostrando que a Mercedes realmente está perdida, parece que ela está andando para trás, Norris e Piastri colocando a McLaren no máximo que eles conseguiram extrair e aí você tem o Pérez ficando atrás das Ferraris, que é aquilo também que eu já falo há um bom tempo, o Pérez é a Red Bull alcançável e se ele não ficar atento na corrida vai ter problemas. Vamos ver como vai estar o ritmo de corrida dessa Red Bull e também das Ferraris. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, amanhã estaremos falando sobre a corrida, um grande abraço, valeu e falou!